Hello people, how are you? I hope everybody is ok. Desejo que todos estejam bem. Pessoal, essa semana nós vamos iniciar a apostila 3, volume 3, São Paulo Fazer Escola. Eu acredito que vocês ainda não estejam com ela em mãos, então eu preparei uma aula de iniciação, tá? Com as definições, os termos que serão usados durante a apostila 3. Então, as atividades vão estar todas aqui. Praticamente, essa aula é um resumão da aula do CMSP, por isso eu deixei o link aqui. Quem quiser assistir a aula lá, para ver mais detalhes sobre o assunto, o link está aqui. É só clicar no link e você vai sair direto lá na aula do CMSP, ok? Então, olha, o conteúdo é Energy Sources, Definitions, Apostila São Paulo Fazer Escola, volume 3. Então, fontes de definições, fontes de energia, definições, que vai ser as palavras, as definições das palavras que usaremos durante essa apostila, ok? Habilidades, ler, compreender, analisar e interpretar, informes de lazer, programação de entretenimento, horóscopos, palavras cruzadas, piadas, adivinhas e diálogos, inferindo seus traços característicos, bem como suas finalidades e usos sociais. Identificar a tradução, a definição, a antonímia e a sinonímia como diferentes processos pelos quais é possível expressar o significado de uma palavra. É lógico que todas essas habilidades aqui são para toda apostila durante o uso da apostila, durante as aulas dessa apostila, volume 3. Nós vamos nos ater hoje a identificar a tradução, definição, antonímia e sinonímia, como diferentes processos pelos quais é possível expressar o significado de uma palavra. Então, nós vamos ver o vocabulário que será usado durante as aulas dessa apostila, as definições, ok? Então, vamos lá. Get starting. Então, começando. Getting started. Definitions. Então, as definições das palavras. Look at these definitions. Do you know which word are we talking about? Então, olhe para essas definições aqui. Você sabe sobre qual palavras estamos falando? Elas estão aqui, separadamente, em vermelho, olha. E várias definições para uma palavra só. A forma of power, such as electricity, heat or light. É uma forma de poder, de energia, como eletricidade, aquecimento ou luz. Enthusiasm and determination. E a mesma palavra também pode ser a definição para entusiasmo e determinação. Power present in a physical things, in all physical things that can be changed into something else. Então, é um poder presente em todas as coisas físicas que pode ser transformado em outra coisa. Em uma outra coisa. Physical power you use for doing things that need physical effort. Então, o poder físico que você usa para fazer coisas que precisam de esforços físicos ou esforço físico. Resposta, we are talking about, qual palavra nós estamos falando, de acordo com essas definições. Example, we are talking about the word energy. Então, nós vamos falar sobre energia nessa aula. Quais as pontes, de onde vem, os tipos de energia, as fontes, de onde vem, tá? We are talking about energy. Olha aqui mais três exemplos. Ora, she threw a lot of energy into the competition. Ela colocou muita energia na competição, ok? Ela se empenhou, seria nesse sentido aqui, tá? Ela se empenhou, colocou muita energia na competição. Some children seem to have endless energy. Então, algumas crianças parecem ter energia sem fim. Aquelas crianças que não param, que parece que a energia não acaba nunca, né? Então, é essa definição aqui para energia. Então, é um tipo, a água e o vento são os tipos de energia, de fontes de energia. De energias do meio ambiente, fontes de energia do meio ambiente. São as energias renováveis, tá? São aquelas que vêm do meio ambiente, da natureza, são as que não terminam. Elas são renováveis. Tem energia que não é renovável. Vocês vão ver, conforme a gente for estudando durante essa apostila, que tem as energias renováveis, que são aquelas que não terminam, né? Não acabam nunca, que são da natureza. E as não renováveis, que depois nós vamos ver também no decorrer das aulas. Think about it. Então, nós temos a energia como garantida. Então, o que que tá falando aqui, ó? Todos os dias, no momento que levantamos, que acordamos, nós usamos diferentes tipos de energia. Às vezes, nós fazemos isso tão automaticamente que nós nem sequer prestamos atenção no que estamos fazendo. Nós temos isso como garantido. É tão automático que você nem se toca, nem presta atenção, nem dá importância. É isso que significa essa palavra. Take energy for granted or take for granted. Então, olha aqui tá a definição pra palavra. To take something or someone for granted. Então, ter alguma coisa como garantido ou alguém como garantido. It happens when we accept without question or objection, often implying a lack of appreciation or gratitude. Então, acontece quando nós aceitamos sem questionar ou sem objeção. Sempre implicando uma falta de apreciação ou de gratidão. Uma coisa que já é previsível, digamos assim. Então, você nem percebe. Take it for granted. Tem como garantido, nem dá importância, porque pra você é natural. Por exemplo, many people take for granted the fact that they have access to clean water. É tão natural você ir até a torneira, abrir e sair aquela água potável, limpa, que você acha natural, você nem dá importância pra isso. Tem isso como garantido. Mas não são todas as pessoas que têm isso, né? Dependendo do lugar aí, não tem isso como granted. Então, é isso que tá dizendo aqui. Você tá explicando o significado da expressão. Take something or someone for granted. Ter alguma coisa garantida. Você nem se toca daquela coisa, porque pra você é natural. Você nem percebe. Você age como se não fosse a coisa natural. Tá? Essa definição aí pra essa expressão. Então, pense sobre todas as coisas, os tipos, melhor dizendo, de energia que você usa do momento que você acorda até o momento que você termina de tomar o seu café da manhã. Que tipo de energia você usa? Por exemplo, se você acorda com o despertador, rádio relógio ou celular, você vai usar a energia elétrica pra que se desperte. Se você toma um banho de manhã, com certeza vai ser no chuveiro, na água quenta. Então, você vai usar também energia elétrica. Se você esquenta, por exemplo, seu leite no fogão a gás, você vai usar a energia a gás. É outro tipo de energia. Então, é isso que você está perguntando aqui. Você vai colocar de acordo com o que você usa quando você levanta até a hora que você toma o café. But, where does energy come from? Mas de onde vem a energia? Tem várias fontes de energia pra formar a energia. É isso que nós vamos ver aqui. De onde ela vem? Energy searches. Então, as fontes. Do que é tudo? Images. Name it energy search. Então, olha, os nomes estão aqui. Olha, eu vou passar pra vocês. Pra vocês apenas nomearem. Nuclear, solar, wind and hydropower. Então, o que seria a energia nuclear? Ela vem do processo da reação, da transformação dos núcleos atômicos. Esse processo de reação nuclear emite um tipo de energia. Então, por isso, a energia nuclear solar, que vem do sol, wind, do vento, que pode ser eólica também. Energia que vem do vento pode ser chamada de energia eólica. Ela é produzida com a força do vento. E hydropower vem da água, produzida com a força da água. Então, é só olhar aqui nas figuras e nomear com esses quatro tipos de fontes de energia. Nós temos mais fontes de energia. Aqui tem quatro, mas depois nós temos mais. Nós vamos ver mais, tá? Então, tá perguntando aqui na letra B. What do all these items have in common? Então, o que esses quatro itens têm em comum? Ok? Só colocar aí. Read the definition of these energy sources. Agora, vai ser as definições para esses quatro tipos de fontes de energia. Ok? Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui o espaço. Eu não vou falar qual é que vocês vão ter que completar com as fontes de energia. Só vou dar as definições aqui. It's a capture of the energy of moving water for some useful purpose. Então, é a captura da energia, do movimento das águas para um propósito, para algum propósito útil. Que tipo de energia é? É daquelas quatro. Então, esse tipo de energia é a transformação do aquecimento, do calor, a energia que vem do sol. Tem sido usado por milhares de anos e de muitas maneiras diferentes, por pessoas do mundo todo. Que tipo de energia que é? Tá bem claro, né? Energy, esse tipo de energia, is the energy that holds together the nucleus of atoms. Atoms are the most simple blocks that make up matter. Every atom has in its center a very small nucleus. Então, o que que está falando aí? Os átomos, essa energia é a energia que mantém o núcleo dos átomos unidos. Os átomos são os blocos mais simples que compõem a matéria. Todo átomo tem em seu centro um núcleo bem pequeno. Então, que tipo de energia é quando usa átomo, esse processo dos átomos? Só colocar aí. E a letra D, power, esse tipo de energia, is the conversion of the energy in the wind into a more useful form of energy like electricity. It's a renewable source of energy that helps to cut down on the pollution of Earth's hair. Então, é a conversão da energia no vento, do vento, é a forma mais útil de energia como eletricidade. É uma fonte renovável de energia que ajuda a diminuir a poluição do ar da Terra. Então, é só vocês completarem aí com os quatro tipos que estão aqui, de acordo com a descrição das definições, tá? Colocar aí os tipos de fontes de energia. What is next? Então, essa atividade está na página 103. Atividade 3 é a página 103. A gente pode fazer por aqui mesmo, até que vocês não estejam com a apostila em mãos, tá? Já deixei prontinho aqui pra vocês fazerem. Depois a gente entra na apostila, as atividades que já foram feitas, a gente pula. Do a little search about primary sources of energy and secondary sources of energy. Então, eu não vou falar sobre esse assunto. Tipos primários de energia e secundários, porque vocês vão ter que pesquisar, tá? Então, uma pequena pesquisinha rapidinha aí na internet, vocês já vão achar sobre as fontes primárias e as secundárias de energia, ok? Aí escreve aí um pequeno resuminho, uma pesquisa bem pequena sobre o assunto, só colocar o que é fontes primárias e fontes secundárias, tá? Então, aqui, gente, olha, não tem como vocês escreverem aqui, porque é uma foto, né? Então, não tem como vocês escreverem. Então, vocês vão ter que tirar um xerox aí. Quem não puder imprimir, quem não puder imprimir, não tiver saindo de casa, não quiser imprimir, não tem problema. Aí você vai só olhar aqui, procurar as palavras, comparar, elas estão aqui embaixo, as palavras, tá? Olha, você terá que imprimir essa atividade de caça-palavras para responder. Se você não puder imprimir, faça apenas a tradução das palavras. Dá uma procurada também aqui, ó, direto, tá? E se não der para imprimir, não tem problema. Só vou ler ela com vocês. Então, você está falando sobre, ó, energy and types of energy search. Então, as palavras todas elas são relacionadas a energia e tipos de fontes de energia. Então, elas estão aqui, ó. Então, esse exercício aqui é mais para o quê? Para você adquirir vocabulário sobre o assunto dessa apostila, tá? Para a hora que a gente for fazer as atividades, você estar mais familiarizado com o vocabulário. Vai anotando também no seu glossário. Aquele glossário particular que eu sempre falo para vocês, que vocês têm que fazer para ir adquirindo vocabulário novo. Porque no vestibular não tem Google Tradutor. Então, a gente tem que ter o vocabulário em mente. Tem que ir aí aumentando a cada dia o nosso vocabulário. Tá bom, gente? Então, façam isso. Façam essas atividades. Vai até aí, é como se fosse uma introdução a essa aula. Definição dos termos principais. As palavras-chave que serão usadas durante as aulas dessa apostila, desse trimestre, ok? Então, é isso. Vocês vão perceber que nós vamos postar mais esporadicamente. Não vai ser toda semana mais as atividades. Cada semana vai ser um grupo que vai postar as atividades, um grupo de matérias. Para que não fique tão pesado para vocês. Então, se vocês têm atividade atrasada, agora é hora de colocar em dia, tá bom? A gente já está fazendo isso para que dê tempo de vocês colocarem em ordem aí a vida acadêmica de vocês. Qualquer dúvida podem chamar. Estamos sempre aí para ajudar vocês, tá? Tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus. Nos vemos nas próximas aulas. See you later. Bye, bye. 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 Obrigado.